Música Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas do Paraná inicia uma nova fase em sua história, com a realização da primeira sessão virtual. Em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o órgão passa a realizar semanalmente, sempre às quartas-feiras, às 14 horas, sua sessão virtual do Pleno, com a participação remota de todos os conselheiros e auditores, além do Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao TCE. A sessão virtual poderá ser assistida no site do Tribunal ou através do YouTube, no canal exclusivo do órgão, Twitter ou Facebook. A sistemática remota continuará sendo realizada até quando as autoridades sanitárias avaliarem que não existem mais riscos à saúde em função do coronavírus. Também nesta semana foram iniciadas as atividades do Plenário Virtual, Os julgamentos também passam a ser realizados pelo Plenário Virtual, entre o meio-dia de segunda-feira e às 15 horas das quintas-feiras. Assim, desde esta segunda-feira, o Tribunal retomou o curso dos prazos processuais, suspensos desde o dia 18 de março, em virtude da pandemia da Covid-19. Mesmo em período de isolamento social, o Tribunal de Contas do Paraná continua trabalhando, promovendo o controle externo dos recursos públicos e garantindo que o imposto pago pelo cidadão paranaense seja aplicado de forma correta.